Música Muito bem, estamos aí com os integrantes da banda Gangrena Gasosa, tudo beleza aí galera? E aí? E aí, estamos aí Beleza? Beleza, é uma honra aí para nós do Metal com Batata estar entrevistando vocês aí, inclusive já que eu me criei lá desde a minha adolescência, curtindo o som da Gangrena Gasosa desde lá do primeiro disco E os primeiros discos estão sendo novinhos então, né? Primeiro disco, tem nem... foi no outro dia aí, sei lá, 30 anos É, por aí, por aí Mas é isso, é isso, Gangrena Gasosa aí, 30 anos de estrada Mas vamos falar um pouco então da história da banda, quem quiser se habilitar a contar para nós É, vamos lá, eu como mais antigo, né? Como mesmo mais antigo na banda, né? Hoje, vamos lá A Gangrena Gasosa veio de uma ideia, a galera ali da Zona Oeste, né? Nos pontos de skate e tal Veio de uma brincadeira de como seria misturar esses elementos de macumba e tal, né? Com rock, com heavy metal, né? Fazer essa brincadeira A coisa do andar de skate, uma noite em Luarada, né? O skate com roda de cebola e tal Então, dessa brincadeira é que surgiu, né? A ideia do saravá metal E uma galera acabou se juntando para fazer isso com o objetivo de abrir um show para o Rato de Porão Inclusive a camisa aí do amigo aí Para abrir um show do Rato de Porão O que acabou de fato acontecendo, né? Acabou de fato acontecendo um pouco depois E aí nós estamos aí até hoje, né, cara? Eu entrei na banda em 94 Depois do primeiro disco, mas a primeira demo depois do primeiro disco Não tinha essa coisa de lançar o single no Spotify e tal Você lançava as fitas, né? As sete? Lançava as fitas demo Então, eu entrei em 94, gravei a demo Gravei tocando baixo Nem estava no vocal ainda Gravei tocando baixo, acabou no From Hell E, cara, foi assim E a partir dali Teve uma época, né? Teve uma época ali que foi em 90 e... 95? Eu entrei, fiquei um ano na gangrena Aí depois eu entrei em Dorsal Atlântica Aí fiquei uns dois anos em Dorsal Atlântica Toquei baixo, gravei straight E aí voltei nas gravações do disco Smell's Like a Tênis Pílida Entendeu? Isso 97 pra 98, assim Entendeu? Legal E aí depois, né? Aí depois da... Depois dessa demo Depois do tempo que eu fiquei distante Eu voltei na gravação do disco logo o seguinte Saí do Dorsal Atlântica Voltei pra gangrena, né? E... Gravei, né? Gravei algumas músicas do Smell's Like a Tênis Pílida Que é o segundo disco E aí depois Depois eu fiquei direto Depois eu fiquei direto Tô aí direto desde então Né? É... Gravamos depois o... Em 2000 Enfim Porque assim Hoje em dia é até mais fácil de gravar, né? Estúdio em casa e tal Mas aí por causa de grana Gravar, né? Estúdio e tudo mais Bando de fudido, né? E aí acabou que o... Que o Cideus é 10 demorou pra gravar Que a gente combinou de gravar Numas sobras de estúdio e tal Então a gente gravou o Cideus é 10 ali Tipo 2009, 2010, assim, sabe? Aí saiu em 2011 E... Depois a gente gravou o... Aí em 2018 a gente gravou o... Gente Ruim Só Manda Lembrança Pra Quem Não Presta, né? Foi num crowdfunding que a gente conseguiu E... E agora em 2020 nós gravamos dois... Duas músicas, né? Como se fosse um EP, né? Dois singles, um EP ali Com duas músicas Nesse meio tempo Nesse ato maiorzinho ali Entre o... Entre os meios Entre o... O Cideus é 10 E o Gente Ruim A gente ainda lançou o documentário desagradável, né? Que era um DVD Que era o show No Inferno Club, lá em São Paulo E que era pra rolar umas entrevistas Nos extras Do... 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 Do DVD, né? Acabou que os extras ficaram maiores que o show Ficou duas horas mesmo Dá pra fazer um campeonato de futebol society, assim Com as ex-formações da gangrena, sabe? Pois é E aí... E aí uma maluquice, né? Só doido Pois é E aí só maluquice Só doido E aí rendeu pra caramba Ficou assim Rendeu não grana, né? Rendeu... Rendeu assim Rendeu... É... É... Rendeu espaço, visualização É estar na grade do Canal Brasil até hoje, por exemplo Daquele... Daquele... Daquele canal Lock Look, sei lá Lock, né? Então, assim Teve uma ótima aceitação A gente rodou, né? O país inteiro É... Em 2015 A gente relançou também O... O... O Amputação, né? O Fanzine Uma revista, né? Mais formato de quadrinhos ali e tal Com... Com as letras Com as histórias De algumas das letras Que viriam a entrar no Gente Ruim Só manda lembrança pra quem não presta Então, assim De 2011 a 2018 Ainda teve DVD A revista Fazendo as histórias e tal Então, a gente tá sempre aí Sempre aí movimentando Sempre aí no trabalho de formiguinha aí Entendeu? Tá certo Abrindo parênteses aí Aproveitar que tá participando da entrevista Que deu na cabeça Lá na época lá Tu saiu da matriz E foi pra filial Pra amante Pro dorsal lá E ficou dois anos Depois voltou pra matriz De volta Hum? Saiu da... Saiu da matriz Que é a gangrena Pegou a amante lá Ficou dois anos na dor E depois voltou É, rapaz Mas você sabe o que acontece? A gangrena na época A gangrena na época Tava numa época muito estranha Porque foi na época Que o Dado Que o Dado Vila-Lobos Meio que xoxou Meio não Total xoxou A demotape, né? Que era ele Que a gravadora Do El Comet Terreiro Era a Rock It, né? Que era a gravadora Era um selo, na verdade Mas subsidiário da Sony E quando ele ouviu Quem viu o documentário Sabe disso, né? Quando ele ouviu a demo lá Do Cambonso de From Hell Ele falou que não gravava Death Metal Então E aí, cara E aí entrou numa fase Muito estranha Porque você imagina Pô, caralho Pá É Jô Soares 11,5 TV MTV E tal Não sei o que E de repente, puff Não, não vou gravar não Não vou gravar essa merda Não é um lance que tipo Não, vamos entrar em estúdio E gravar outro Sabe? É Enfim Com a dificuldade da época A dificuldade em se arrumar um estúdio Era muito mais caro Que hoje em dia Então acabou que a coisa Foi meio que espaçando Show tipo de dois Em dois meses E tal E aí ficou naquele Vai, não vai, vai, não vai Aí o Dorsal me chamou Eu fui O Dorsal me chamou Eu fui, né? Uma oportunidade Já pra gravar Lá o disco Gravar o disco E tô aí até hoje Tá certo A gente pode dizer Que o vínculo Do garagem Pro gangrena gasosa É o mesmo Que o Ramones tinha Com o CBGB Qual foi a importância Desse bar pra banda? Pô, fala aí Do garagem aí, Alex Fala aí, Alex Então Conhecer a gangrena Lá no garagem Quem não conheceu O gangrena no garagem Não conheceu O gangrena Você fez uma Vamos dizer Uma analogia boa Com o CBGB E o garagem Cara, na década de 90 Tinha uma cena Bem assim Que rolava Principalmente Nessa região Do garagem ali Tinha muita banda Aparecendo O garagem É um local Tão foda Já teve que ser Um gringo lá Foda pra caralho É meio que assim É como se fosse Um santuário Ali da parada A galera venera Aquilo ali Entendeu? Pô, já vi êxodos Ali naquele local Entendeu? Um palco minúsculo O Tom Hout Botou a porra Da batera dele Gigantesco Ocupou o palco todo E o Gary Holt Lá apertadinho Lá batendo cabeça Eu falei Caralho Bocando cavaquinho É, velho Isso aí Foi em 98 Isso Só não fui nesse Se eu era criança Mas, porra Eu sou É Foi o Profiss Que abriu Foi Foi uma banda Que eu já até toquei Uma banda Das antigas Que eu fiz parte E foi foda Entendeu? Então, assim Realmente é um local Porra Que tem muita Essência ali Apareceram várias bandas Ali na década de 90 Entendeu? Entre elas A Gangrena A Gangrena Era tipo assim O Ramones Exatamente Assim Da parada Entendeu? Cara, mas nasceu Gangrena Desculpe interromper você, amigo Mas nasceu Gangrena Nasceu Luiz Hermanos Nasceu Planet Ramp Enfim Tudo derivado Da década de 90 Cara Foi Foi influência direta Ali do Garage Que teve Cara, assim Sem Sem o Garage Sem Underground Carioca Ponto final Eu lembro que eu vi Um show do Corzos Lá Do Do Mass Illusion Um turnê Do Mass Illusion Nossa Cara O Garage O Garage Assim Até o final Você ia Ali Caralho Esmagado Até o final Cheio de gente Do lado de fora Ainda Você ia esmagado Você dava um stage dive Um mosche Que antigamente A gente chamava só de mosche Pelo menos aqui no Rio Você ia lá pro palco Dava um mosche Caramba, rapaz Você não encostava no chão Você só encostava no chão Parqueava por toda a casa, né? No final da casa Isso é sério E eu tentando descer Não, deixa eu ficar aqui Não, não tem espaço Atirava lá pra trás Voltava lá pra trás É que nem brinquedo É que nem o ferrorama O autorama O cara é incrível Eu vivia assim O perrengue do caralho O perrengue do caralho Apesar de assim Apesar de ser De ser pioneiro E na época É inimaginável, por exemplo Ter um ar-condicionado Por exemplo Porra Isso é inimaginável Você imagina Porque na época era um luxo, né? Era um luxo Não, não tinha Assim Nunca nem foi cogitado Era só coisa No verão era complicado De ficar ali, né? No verão era bem complicado Maluco Maluco Mas mesmo assim, cara É Pois é Mas mesmo assim, cara Foi assim Foi importantíssimo É por ser no centro Por ser numa área boêmia Área de puteiro Área de puteiro ali Vila Mimosa Fiquei nunca Então assim Área boêmia e tal Bem no centro Do Rio de Janeiro ali E numa área bem Vou levar meu cachorro pra lá Ele tá tentando cruzar Com meu braço aqui, cara Eita porra, cara Se empolgou Se empolgou Tá longe pro ter O cachorro se empolgou já É beleza É isso, bicho Garage, assim Importância Importância enorme Pra ser no Rio de Janeiro E até hoje Chamam de garage A rua A rua Ceará ali Tudo que abre ali Que bota rock Ah, vem pro garage Não, não é garagem É o garagem novo Acabou se convencionando É eternamente garagem É Que é a essência Daquele quarteirão ali Sacou? Eu acho, inclusive Que tinha que ser o nome da rua, cara Sei lá, tinha que ser Porra Rua do garagem É, porra Garage Street, entendeu? Uma porra ameaça Super voto, sim Super voto, sim Tá certo Caraca, para, irmão Para Porra Inclusive, nós estávamos comentando aí Sobre o documentário, né E se via muito ali Integrantes que participaram da banda Que não eram a favor, assim Não compactuavam com a ideia da banda, né Essa história Saravada As roupas E tudo mais Nessa mistura Atualmente Podemos dizer que os integrantes da banda Todos compactuam com a ideia Cara, é muito estranho, né Assim, não estou dizendo que não aconteceu Óbvio que aconteceu Inclusive, assistam lá no canal YouTube.com, barra Gangrena Gasosa Tem lá o documentário todo Inclusive, assistam lá Então, assim Tem isso, né, bicho? Tem isso Mas Mas eu acabei perdendo o fio da meada aqui Passou aqui o bicho aqui Eu acabei perdendo o fio da meada O que eu estava falando mesmo? É, não É que se todos os integrantes atualmente Compactuam com a ideia da banda A história de Sarava Metro Das roupas utilizadas no show Essas coisas todas É, então Lá no documentário, por exemplo Tem 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 muita coisa Lá tem muita gente Que passou pela banda Falando sobre isso E eu não sei, velho Como é que Então, beleza Você sabe Você vai entrar numa banda Que se veste de entidade Que toca com o tambor Toca não sei o que E depois Eu sou contra Tipo Ai Porque agora Eu não sabia que era isso Eu não sabia que era isso Ninguém me avisou nada Pô Eu, sinceramente Eu não consigo Desassociar A imagem Da banda Com o som da banda Com tudo A indumentária As roupas Isso faz parte Do espetáculo Gangrena Do show Que a gente faz Pois é Então E aí, cara E aí, cara Como é que pode Só que teve uma época Que a gente foi lá Fazer a turnê Lá em 2001 Lá na Alemanha E Áustria e tal E, cara Só que aí a galera Não, vamos Pô É o velho erro É o velho erro De querer De querer soar como eles De querer ser como eles De querer, sabe Não, agora vamos fazer Uma roupa normal Que o que importa É o som E não sei o que Sabe, tipo É tentar Tentar se adaptar A coisa Do, sabe Do estereocon Na verdade O que eles queriam Era ver Toda coisa Cênica Enfim Toda esculhambação E tal Mas, cara Mas foi Enfim Não dá pra entender Como é que a pessoa Desassocia isso, né Tem um ponto Que, meu irmão Vai ter que sentar Vai ter que fazer O bagulho É isso Tá certo Tem que fazer Como tem que ser É como tem que ser Ou então Não é gangrena gasosa Então, sei lá Não é? Oscar Eu vou dar um exemplo aqui O Kiss Sem máscara É legal Mas com máscara É muito mais maneiro O Kiss Com máscara Com maquiagem Com a porra toda Pois é Foi o que aconteceu Na turnê, né Foi a fase Lick it up Da gangrena, né Foi a fase Lick it up Particularmente Não consigo imaginar Sabe Assim A gente sem Cara Sem Sem roupas Assim Não faz sentido Sabe Eu acho que É assim É o que dá É o que traz O complemento Pro som Entendeu? Até imaginei Vocês trajados E hoje Pra entrevista Oi? Não é que nem Vocês trajados Hoje Pra entrevista Pois é, rapaz É porque a gente Tá fora Do Vamos dizer Do terreiro, né Exatamente A gente tá fora Exatamente Então Pra descer Pra descer Entidade Pô Tem que Tem que ter Um trabalho A preparação Aí, né Faltou farol Não, não fala isso não Pelo amor de Deus Não quero que desça nada não Inclusive antes Eu peço Claro Vamos aqui Pá Todo respeitinho Com certeza Parada Não desce não Não desce Desce não Senão pega e Fudeu Pra tirar Aí pra ela Sempre no respeito No respeito Vamos pra pergunta Vamos pra pergunta Agora pro Éder Aí Como é que foi Aí quando Te comunicaram Que tu tava sendo Escolhido Vocalista da banda Cara Cara Então Foi mal Corta isso aí Tá lembrando aqui De uma situação Que o Ângelo Não deve lembrar Cara Isso é muito louco É Cara Quando o Ângelo Tava na dorsal Eu encontrei Com o Ângelo E com Caraca Bicho É E com o Carlos Numa loja Eu era moleque Né cara E aí Hoje O Ângelo É um senhor de idade Eu era moleque Nessa época Eu era estudante Matava aula E ia pra essa loja Tocando ideia Com os caras E na época Que eles lançaram Lá o Straight Né Ou tavam lançando E tal Eu encontrei os dois Lá na loja Na Berinjela Não sei se Você lembra Essa loja Ângelo Era uma loja De livros Rapaz Eu lembro Desse dia Não Você tá de sacanagem Aí ó Puro de reportagem Agora Puro de reportagem Já tá com batata Agora Fudeu Eu lembrei disso Agora Eu falei Caralho Meu irmão Eu falei com o Ângelo Anos antes de conhecer Mas eu já tinha falado Contigo três vezes Teve um show Que o Ângelo Fez aqui No bairro Onde eu moro E aí eu conhecia Na época O guitarra Que tocava E tal E aí Eu falei rapidamente Mas assim Nesse dia Que eu tava Lá na livraria Eu falei com o Ângelo E ele autografou O disco Que eu tinha comprado Entendeu Do dorsal Eu não lembro Dessa meada Ele não lembra Dessa meada Não Eu lembro Eu lembro assim Fala Fala Não Então O Carlos Tava lançando um livro Eu lembro Vocês foram chegar lá Ele ia falar alguma coisa Do livro Do guerrilha E tal E tal E aí eu tava Na loja Na hora Eu falei Pô Meu irmão Olha aí Eu sou grafo aqui E tu foi Caraca Que foda Eu lembrei essa porra Agora Não Essas paradas Assim eu lembro Essas paradas Assim eu lembro Porque porra Eu Imagina Eu com 20 anos 21 anos Caralho Eu achava o máximo Né maluco Pô Só tocando ali Na minha banda De splatter Green de core Vomitando E o caralho De repente Caralho Maluco Autógrafo Porra é essa Então Eu lembro Dessas situações Eu lembro De Nabeja em Jala Acontecer Lembro Eu lembrei disso Em outros lugares Acontecer Caralho Foi Vou procurar Vou procurar o CD Lá depois Mas voltando O último Tem um O último Que também Assinado pelo Carlos Ele me mandou Tô Estou esperando Eu vou fazer A nova entrevista Mas fala aí A emoção Cara Então Assim É Eu Cara Eu sempre tive banda Entendeu Desde moleque Sempre tive banda É Porra Tive banda de death metal Tive banda de blues Tive banda de Sei lá Rock anos 90 Cara Tinha banda Eu tava dentro Então Porra A galera Me chamava Pra banda Eu tive Trocentas bandas Com trocentas pessoas Aqui no Rio de Janeiro Entendeu Então Então assim É E aí Né Cara Eu Eu tava Nessa época Eu tava Eu Eu tava Numa banda De Que a gente Que a gente Tocava muito Em motoclube A gente Tocava Muito blues Muito Som da década De 70 80 Então Então A gente A gente fazia muito Uma parada Dessa Posso abrir Um parênteses Ó Ó Ó Aí ó Metal batata Com várias revelações Várias revelações Várias revelações Você sabe que inclusive Quando a gente Porque a maior galera Mandou lá Os trabalhos e tal Inclusive Assim Pra mim Pelo menos O que mais pesou Pra te chamar Pra fazer O O O teste Foi Foi o projeto de blues Mas continua aí Então Aí É isso Cara Assim Na época Eu tava meio Tipo Tocando a parada toda E tal É Na parada Era sempre ter banda Assim Eu queria estar Sabe Sempre participando Gravando Aí O que acontece Nessa época Então Um amigo meu Que já tinha tocado Comigo numa outra banda E tal Cara Falou Pô bicho Olha só Aí Porra A gangrena Ela tá procurando Vocaliste E tal Pô Tu é o cara Perfeito Cara Eu não vejo Outro cara Fazendo isso Aí eu falei Porra Né Será que eu tenho chance Pô Vou Cara Vou me inscrever Vambora Tipo assim Eu já conheci os caras Pô Já era fã É Enfim Assim Eu particularmente Tava afastado Da cena Entendeu Assim De Som pesado E tal Então Cara Eu falei Ah Vambora Vou tentar E vamos ver No que vai dar Aí Enfim Mandei o material Lá pro e-mail E tal Participei Do Né Da seletiva Que foi no No estúdio Né Aí tinha outros Tinha outros candidatos Lá e tal Troquei ideia Com a galera Com quem tava Com quem tava lá E aí Cara Surgiu de Porra A minha intenção De ir Pra fazer o teste Era basicamente Ir lá tirar uma selfie Com os caras Porque eu era fã Pra caralho E foda-se Tipo Ganhei o dia Entendeu É isso Tirei uma selfie Com os caras E se eu passar Legal Mas se não Tô aí Ganhei meu dia E aí Eis que Pra minha surpresa Né O Ângelo Entrou em contato Comigo Enfim Cara Passou Chega aí Vamos trocar uma ideia Falei Porra Fudeu Caraca Eu não tava Levando a sério Assim Falei Cara E agora Porra Agora Agora Enfim Né Ferrou Assim Sei lá Vambora Vou cair dentro E cara E assim E é aquilo Né Eu vinha de um De um Né Assim Do underground Assim Muito Né É muito difícil Sabe Você Porra Aí Gravar um disco Você gravar um single Você reunir uma banda Pra construir uma parada É difícil Entendeu E aí Quando eu entrei Quando eu passei Né No gangreno E tal Porra Bicho Ó Vamos gravar o disco É isso É aquilo Porra A gente vai pro estúdio E tal Não sei o que Caraca Bicho É outro nível De Assim De produção Que Cara É assim Eu nunca Eu nunca tive Numa parada Grande Né Nesse nível De grandeza Entendeu Desculpe Então assim Cara Pra mim Foi Foi foda demais Sabe É assim Realizar um sonho Mesmo Porque Porra A gente Cara Nesse tempo Porque eu tô Na banda Porra A gente A gente foi A gente foi pra São Paulo Fomos no estúdio Fantástico Porra É assim Top de linha Até então Os estúdios que eu gravava E tinha condições De participar de gravação Eram estúdios bem pequenos Cara Eu cheguei lá Eu cheguei lá Porra Estúdio Gigante Caraca É outra parada Entendeu Eu tô Sei lá Saí do karaokê Pra ir pro Porra Pro alto nível De produção Fonográfica Então assim Porra Você toma um susto Sabe É um mundo Completamente Diferente Entendeu Então assim Porra A produção Do disco Do Gente ruim Foi absurda Entendeu Assim Tipo Cara É Tudo né Tudo que aconteceu depois Sabe Porra A gente viajou o Brasil inteiro Fazendo turnê Cara Com a minha banda O máximo que eu tinha viajado Sei lá Era nos bairros Da proximidade aqui Então era uma coisa muito nova Entendeu Então assim Pra mim foi Foi fantástico Cara Assim Eu realizei um sonho E vivo esse sonho Assim Eu acho legal isso né De poder fazer parte disso Porque cara São Não só Né Essa questão profissional Assim São É É É muito mais do que isso É um lance de amizade Entendeu Porra Eu gosto de Assim Sabe O que eu sinto falta hoje Por exemplo Da gente sentar E as vezes a gente ia pro ensaio Tocava umas músicas E foda-se Vamos tomar uma cerveja Vamos conversar da vida E é isso É a amizade que existe hoje Entre a gente Entendeu Assim Que é uma parada que Porra As vezes O que importa pra gente É chegar lá Tocar as músicas Né Se preparar pra Enfim Tocar Ou criar alguma coisa nova Mas o que falta É assim né Que eu sinto falta hoje É essa aproximação Que a gente tinha Né De cara Tá junto Tomar cerveja E ficar falando Merda Entendeu É isso Vacina Vacina aqui agora Vacina Por favor Aqui agora Quero vacina Essa porra E aí vou mais Eu vou encaixar Aqui na história O Alex Porra O Alex Eu já era fã Do Alex Pra caralho Alex Porra Bicho É rodado de estrada Pra cacete Ele Bicho Eu já era Eu era moleque E o cara já tava fazendo Abrindo show Pra banda gringa Entendeu Então assim Porra Cara Alex É um dos músicos Mais respeitados Do Rio de Janeiro É um cara que Cara Assim E aí quando Rolou a situação Né De tipo Cara A gente precisa de um cara Pra Porra Pra assumir a batera Eu falei Bicho Eu Eu Só me dei um nome Acabou É isso E aí Vambora O Bastião O Bastião Do heavy metal Insulano E carioca Porra Fiquei feliz Pra caralho É isso É isso tudo Então resumindo Porra Fiquei pra caralho Assim É tipo Cara Eu 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 Vamos lá Vamos lá Então com o som Chuta Que é macuma Da gangrena Valeu Primeiro bloco Voltamos então Pro segundo bloco Aí com a galera Da gangrena Gostaria que cada um Falasse um pouquinho Aí de suas influências Que cada um trouxe Pra banda Começa aí Começa aí Vai lá Vai hoje Ah Tudo eu Tudo eu É Cara Vai Eu acho Eu acho Que eu Acho que eu E tipo Todos Todos os Todos os Quase Quase todos os Vocalistas Ali que Pelo menos gostam Ali da Produção Na década de 90 Só eu E esses Vocalistas Só É A gente curte Mike Petal Né cara Que é o cara Que puta que pariu Que é o Prolífico Em produção O cara criou Um selo O cara criou Um selo Pra soltar A maluquice Dele Sacou Então assim Nem é tudo Que eu gosto Não Tem aquela Tem algumas coisas Do Tomahawk Do Mr. Bungo Lá do começo Que Puta Eu acho aquilo Muito doido Se eu Se eu escuto Aquela merda Numa onda Psicodélica Eu fico Que nem aquela Mulher do Suspire Assim Todo torto Sacou Um negócio Todo Não tem É muito É muito Pé pro alto Não tem muito Pé no chão Mas tem Mas tem Mas tem umas Coisas assim Loucas Assim Que eu curto Muito mais Pétalas mais Pesadas Como por exemplo Dead Cross Que é Que é uma banda Dele com Lombardo Que é Que eles lançaram Um disco Em 2017 Lançaram um disco Em 2017 Que pra mim Assim Melhor disco De 2017 Sem dúvida Alguma É Se eu não me engano É com É ele O Dave Lombardo Na bateria Mas dois irmãos Nas cordas Se eu não me engano Dois irmãos Franceses E assim Apesar de pesado Apesar de porrada É doido Sacou É doido E assim Tem todas Tem todas as extensões Vocais Dele Cara O disco É incrível Assim Sabe É doido Musicalmente É doido Em todas as Inflexões Vocais Dele Enfim Todas Todas as Colocações Dele São assim Bem Bem Não segue Não segue Uma linha Não é linear E eu acho isso Do caralho Não é linear Não é Eu vou aqui No gutural E depois Eu brinco Ali na coisa Caralho Tudo ao mesmo tempo E fica do caralho Gênio Gênio Com certeza É E cara E Se puder É agora É agora Música É agora Música Depois Ah é só Influência Então Cara Depois de quatro Quando eu fiz o é Deixa até fazer o é Aqui É E cara Tem um monte De coisa Também Tem um monte De coisa Que eu assim Pra gangrena Mais especificamente Eu Eu tenho Mais Eu tenho mais Influência Assim De uma Galera Já mais Fora do metal Que é Por exemplo Tcham Casimiro Que é um Incrível Daqui do Rio Que tem os pontos Assim Cara Os mais Bizzarros E os mais Assustadores E ao mesmo tempo Os mais bonitos Assim Cara Foda Gosto muito De Alceu Valença Acho Alceu Valença Muito foda Gosto muito De Kid Moringueira Né Do Lá Dos três Tenores Lá Cara E assim Bizerra da Silva Então pra mim A coisa da voz É porque Acaba que no meio Da porradaria No meio Da porradaria Caralho No meio Do peso Acaba virando Tudo Gangrena Gasosa Sacou Mas Mas assim Se você Por exemplo Separar As vozes Do Por exemplo Do Gente Ruim Ou do Kizila Se você botar Uma base Ali Mesmo com o gutural Se você botar Uma base De Baião De Chachado De Lundu De um monte De ritmo Brasileiro Eu acho Da caldo Assim Então eu Cara Minhas influências Assim Pra Gangrena Gasosa Pra vocal Pra divisão Métrica Enfim São esses caras Aí Incríveis Que são Os caras Assim Incríveis E cara E no quesito Agressividade O Shane Napalm Que pra mim Cara Esse último disco Do Napalm É tipo Velho É estabelecer Uma pedra Né É Você tem que Ultrapassar Aquela pedra Você tem que Não Essa Essa daqui Assim Você pra dizer Que é de banda Extrema Agora O Napalm Death O Napalm Death Botou Estabelecer Um outro Nível Né Uma pedra Fundamental Era isso que eu tava Querendo dizer Não tava lembrando Então eles estabeleceram Uma nova pedra Fundamental Da música Extrema Bicho Assim Sério Pra mim Foi uma emoção Ouvir o disco O Barney Meu Deus do céu O cara Velho É Não existe Nada Mike Patton Tem ali Tem toda a gama De voz Tem um leque Enorme Agora de agressividade Ninguém no mundo É mais agressivo Pro Barney Ninguém Então pra mim É isso Só isso Falei pra caralho Peguei o show deles Agora há pouco tempo Acho que foi 2019 Se não me engano Ou 2018 Tá ficando velho O tempo passa A gente nem lembra direito Né Foi do caralho Também Mas o próximo Pra falar de influências Aí Cara Assim Eu Particularmente É Enfim É É Influências Assim Cara Eu curto muito Sondentomb Curto muito É Curto carcas Curto Assim Né Pra esse meio Mais pesado Assim né Né cara Ratos Porra É assim Influência Cara Sim Acho que a influência É uma das Influências que mais Tenho assim Né É Que eu gosto muito Dessa variação de voz Do João Gordo Quando ele faz Então Eu acho do caralho Ah Bom Assim É Na Palm Death Cara Realmente Esse último disco Que Assim Que o Angelo Comentou Aí Extremamente Pesado Porra Nada Sabe Nada Nada pra mudar Ali Excepcional Eu curto também Fora da cena Né cara Eu curto outras Coisas de nada a ver Assim né Tipo Porra Eu gosto de Móveis coloniais De Acaju Eu acho maneiro Assim Essa A variação De Ó Ó Ó Sem bullying Sem bullying Sem bullying Não Jamais Cara Eu acho do caralho Não Assim Né Tipo Primeiro disco Pô bicho A variação De Instrumental Do negócio A variação vocal Do cara Pô Parece que eu tô ouvindo Sei lá Uma orquestra ao contrário Assim Eu acho muito maneiro Muito Sabe Muito desconexo Assim Eu acho legal isso É Cara Enfim Demolition Hammer Aí eu já vou pro trash Olha só A parada Completamente confusa Demolition Hammer Eu acho Foda demais Também Assim Eu acho que Porra Aí já vou mais pro trash metal Um pouco Curto pra caceta Violence Porra Demais Também Assim Porra Eu acho que Cara Assim Quando eu penso em um som Ao mesmo tempo Agressivo Ali Com uma quebra De Sabe De 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 Bicho Ele cantando E fazendo aquelas paradinhas ali Porra Aquilo é muito foda Sabe Assim Tipo Eu acho um vocalista Animal Assim Entendeu Então Eu sou muito assim Cara Eu curto muito Né Death Trash Porra Música Sei lá Essas músicas aí Rock Pop Entendeu Mas Eu curto muito Esse tipo de som Tenho ouvido uma banda Também Que é chamada Uma banda Cara Um rock Não sei Meio 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 grunge Assim É chamada The Ob Jams O B G M S Uma banda Americana Entendeu Os caras levam um som Uma hora pesado Uma hora Um som mais light Então Assim Cara Eu não me prendo muito Num estilo não Eu escuto de tudo Tenho escutado de tudo Ultimamente Então assim Porra Tenho ouvido Eu vi que saiu o projeto Lá do Lockdown Né Que é o Que é o João Gordo Com a galera Porra Foda Cara Curti o som Das meninas Da nervosa Porra Animal É Cripta Também Tá saindo uma parada Né Assim Vi que Enfim Vai sair uma parada legal Então Cara É assim Eu tenho Eu sempre tenho Me antenado Muito Né As coisas Que Recentes Que tem sido lançadas Porra Sei lá Surra Eu curto também Tipo Os caras tocaram com a gente Eu vi Ali o show dos caras Então porra Eu vi que Assim É a energia que tem no som É a energia que tem no 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 material que eles gravam Então assim Eu escuto a porra toda Entendeu Assim Eu acho que É Eu não me prendo muito Nessas É Assim Num estilo Ou num determinado som Tô tentando lembrar um outro Também Tem um projeto do Vocalista do Cannibal Corpse Também Que ele lançou um doom Meio Desculpa Um death metal Mais técnico Tô tentando lembrar o nome agora Que eu achei Porra Animal Assim O Ariete Né Caralho O pescoço do maluco Chacafuço Até tinha esquecido isso Na verdade O show que eu peguei Foi do Cannibal com o Napalm Né A turnê que os dois fizeram Juntos no Brasil A gente tocou com o Cannibal Velho Meu Deus A gente tocou com o Cannibal Velho Sonho da vida Eu assim Show Show Então é Cara É isso assim Tipo Eu escuto tudo E enfim Eu vou tentando Sempre pegar um pouco Do melhor Assim Né Do que eu curto De técnica E tal Pra tentar usar Tentar adaptar Numa música nova É Eu acho que é isso Cara Assim Eu não me prendo muito No estilo não Entendeu Tá certo Isso com certeza Só enriquece a banda Né Toda essa mistura Que os integrantes trazem Só serve pra enriquecer O som da banda Pra fazer um diferencial Com certeza Mas agora O Alex Então Fala aí Das suas influências Aí Prometo não demorar Tá Fala Isso bem rapidinho Então Pô Olha só Eu sou Eu assim Desde muito tempo Que eu sou músico Músico Que toca A porra toda Assim Vamos dizer assim Então Tem projetos De Hard rock Heavy metal Rock nacional Então assim O que acontece Por muito tempo Por muito tempo Eu fiz esse trabalho Então você acaba Passeando por várias Vertentes Da coisa Né Não E é o seu trabalho Até Exceto a gangrena Né Você é músico Assim Então assim Porra Ah porra Toca trash metal Adoro É o que eu gosto De tocar Porra Mas eu adoro Um ska Uma levada Mais reggae Ou um rock Um rock clássico Um hard rock Estilo Anos 80 Entendeu E de cada coisa Que eu trabalhei Nesse período Que eu já toco Há muito tempo Eu procuro absorver Estudar O que o cara Aplicou ali Transformar aquilo Para o que eu Estou fazendo Na minha parte Autoral Para não pegar Simplesmente Uma batida De determinado Baterista E ah vou copiar E vou botar aqui Não Não é isso Acho que cada um Nem que eu quisesse Eu não conseguiria Cada um tem Tem a sua essência No tocar Por mais que o cara Porra Aquele cara ali Toca igualzinho A fulano Não cara Ele tem a pegada dele O cara lá O fulano Tem a própria pegada dele Que ninguém vai repetir Aquilo Quem falou isso Eu vi uma entrevista Foi o Neil Pert Do Rush Claro Um cara que porra Com um recurso Limitado Mas ele falou Eu tenho Boa técnica Mas eu não vou fazer O que o John Borja faz Falar de Então o que Cada um tem A sua essência E com relação A o que A gente está falando De influência Pô a gente pode Pescar influência E essência De vários lugares Eu gosto muito De coisas do Paralamas Muita coisa Que o Barone faz E eu acho Que a coisa A gangrena É onde eu posso Aplicar mais coisas Que o Barone Já me mostrou Ao longo de tudo Que eu já vi Ele tocando Por causa Daquela levada Dele Daquele Clube dele Único Músicas Músicas Meio Caros É Então Assim Por exemplo Eu cito Três bateras Assim Para baterista Que são Pessoas que Fizeram a diferença Realmente Em cada período Que é o John Borja O Neil Peart Do Rush John Borja Do Led E o Lazuli Que ali nos anos 80 São bateras Que no seu estilo Eles não ficaram ali Satisfeitos Com o que já vinha acontecendo Eles conseguiram Imprimir a sua marca Naquilo E é muito Na bateria Principalmente É difícil Cara Assim É difícil Você imprimir Uma marca Assim Porra Caralho Estou escutando Essa banda Isso é fulano Porra Isso aqui é cicano E eu sou fanático Por bateras Assim Bateras Que você escuta Porra Essa banda Essa banda E é nesses caras Porra O Lazuli Que se bebeu Daquela fonte Do Keith Moon Keith Moon É um cara Completamente O cara não usava Contratempo O cara usava Aqui era uma condução Usava uma condução Era muito louco A parada Não funcionava Aquela bomba Que explodiu Lá na apresentação Deu Ou foi outra Aquela bomba Que explodiu Lá e Teve até que perder Agora eu não estou lembrado Eu lembro de uma história Maravilhosa Do Keith Moon Que O Keith Moon Fazeram o maior sucesso E porra Venderam pra caralho E o Keith Moon Vamos dar uma festa Aí De repente À outras horas Assim Veio o maluco Do Keith Moon Dentro de uma Rolls Royce No meio do jardim Dentro da piscina Maluco E aí tiveram que pular lá Pra tirar o maluco De dentro do carro Que o maluco Tava no planeta Planeta drogas Planeta Y E o engraçado É que quando eu fiz isso Quando eu era criança Com a minha bicicleta Com a minha calói Anos depois Eu fui saber essa história Eu falei Caraca Porra aí A ligação que eu tinha Ainda bem Que não foi Mas é isso Cara Porra Eu curto Cara A banda Que Porra Vamos dizer Que deu o start Assim Que eu comecei a tocar Bateria Por causa de uma Determinada banda Foi o Keith Foi o Keith Em 1983 Eu tenho a coleção Do Keith Até hoje Até enquanto Era vinil Tá lá guardando Aguenta coração Aguenta coração É dali que eu aprendi A tocar batera Nunca Naquela época Eu não tinha Que fazer aula E eu fui passando Aí Pelos Da galera Dos anos 80 Com certeza Pelos Nick McBride Lazuri Os Newport A gente vai atrás São caras Que realmente Me influenciaram E sou muito fã Dessa galera É certo E de onde surgiu A ideia De fazer Esse estilo de som Que ficou batizado Como Saravá Metal Pois é Bicho Dessa coisa Lá do De brincar De brincar Com os elementos Do underground Da coisa Do 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 hardcore Do punk Que o primeiro disco É bem Bem cru Mas a Pomba Gira Não dava de skate Né cara Pois é Mas é aquilo É aquilo Acaba Acaba entrando Acaba entrando No caldeirão E é isso É É a coisa Na verdade Assim Na verdade A coisa era mais Para provocar Essa relação Entre Entre o metal Que o metal Sempre tem Com a coisa Do 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 místico Daquela coisa Do pá Do Do oculto Daquela coisa Mais sinistra Assim e tal E cara Não faz sentido Nenhum Você fazer isso Com Sei lá Com Com Demônios Nórdicos Né Sabe Não faz No nosso Ninguém O abominável Homem das neves Vamos falar Do abominável Homem das neves No Brasil Apelar que belial É de outra É de outra Enfim É de outro folclore Mas enfim Mas não faz muito sentido Para a gente Aqui O que vagabundo Tem medo mesmo É de passar Perto de um espaço Pede desculpa Desculpa Não licença Pô licença Passaria naquela Então Então essa relação Do ocultismo É muito mais próxima Do brasileiro Né Mais próxima Do brasileiro E essa coisa De misturar Foi para tirar Um sarro Com isso E aí acabou Acabou Que o caos Explode ali E vai virando Outras coisas E acaba Que agora Essa influência Passou para a música Enfim Muito mais Para a música Mas é como Tu falou Que é filho De Mãe de santa É isso Que tu falou Não Como é que foi Para ti Essa relação Entrar numa banda Que fazia zoeira Relativa a isso E tal Ah Deu caô Deu caô Enfim Deu caô Claro que deu Mas Cara Mas é aquilo Com o tempo Deu caô E tipo Foda-se Acabei fazendo Entrando e foda-se Mas depois Com o tempo Conforme Porque aquilo Você entra Enfim No meu caso Eu entrei na gangrene E tal E a galera Lá Da primeira Formação Das primeiras Formações Foram saindo E a banda Foi continuando Então De certa forma Certos posicionamentos Sei lá Pode-se chamar Oficiais da banda De que meio que é Enfim Que é o objetivo Ou que é Que é A narrativa da banda Sobre determinado assunto E tal Acaba mudando Que a galera vai saindo E conforme eu fui Eu fui assumindo A produção Eu fui assumindo As coisas da banda Com a desistência Dos outros Então eu Acabei assumindo Essa parte E eu trouxe isso Para um lance Mais Sabe Trouxe isso Para um lance Mais Não é gospel Não é gospel A gente não faz Um ritual No palco É heavy metal É hardcore É porrada É som porrada É metal É som porrada Hardcore e metal É isso Depois vem todas Essas histórias Que aí mistura Com a brincadeira Mistura com a coisa Dos ritmos brasileiros Mas a gangrena gasosa É e sempre será Essencialmente Uma banda porrada Essa cor Com certeza Mas a metal É a mistura disso Com Coro com menos solos Ah certo A banda lançou aí Música Como Trupes of Holodun E Benzé Até morrer Qual foi o retorno Que vocês tiveram aí Tanto do Sepultura E do Rato Sobre essas Duas versões aí Que o Gangrena fez Pois é né rapaz É porque Deu e não deu Rapaz eu lembro Me mandaram uma vez Um vídeo Eu miseravelmente Não sei onde está Esta merda Me mandaram um vídeo Uma vez Não sei em que lugar Foi Do 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 Max Enquanto estava tocando Troops of Doom Em algum Enfim Em algum show Por aí Não sei se foi Abriu pro rock Em alguma edição Sei lá Dele que não Gangrena Gasosa Gangrena Gasosa Eu não tenho mais Esse vídeo Sacou Eu não tenho mais Esse vídeo Então assim Na época Acaba que isso Dá um Um bochicho ali Qualquer Mas cara Tipo Sabe Tipo isso Para resultados práticos Tipo é porra nenhuma É que nem É que nem O Mike Patton Uma vez Para entrevista Para aquela revista Biz Que depois virou Show Biz E depois acabou É sabe Aí tinha uma página Que era o perfil De não sei quem Ah o perfil Idade De não sei quem Que nessa revista Capricho E aí tinha lá Não sei por que E aí fizeram Um perfil duplo Do Max E do Mike Patton Onde o Mike Patton Diz Ah e projetos futuros O Mike Patton Diz Ah eu estou vendo Com o Max Alguma coisa Para falar Com o pessoal Da Gangrena Gasosa Para fazer alguma coisa Ficou nisso Nunca houve contato nenhum Nada Nunca Então é isso Você sabe Mike Patton Mike Patton Mandou um e-mail Foi parar no spam É vai ver Vai ver Perdeu no spam Bagulho E o Benzeiro até morrer Foi uma gravação Para a coletânea do Ful Lá de Brasília Para o traidor Não sei quantas semanas Tocando o Rato de Porão E então assim Pornal Cara Incrível Assim Foi um Uma sacada Genial Assim Foi incrível A música A gente toca até hoje Enfim Essa música é foda E Cara Mas assim Enfim Não é que tenha Que isso tenha favorecido Alguma coisa específica Tá No todo De repente Isso construiu Algum imaginário Qualquer Mas na verdade É como Qualquer outra música Mas que funcionou muito bem E funciona até hoje Tudo que ela falou Dum a gente não toca mais não Mas Mas a Benzeiro até morrer A gente toca até hoje Então assim É que nem lá É Não sei se por exemplo Se isso De repente pode ter facilitado Alguma coisa Por exemplo O Jão Participar do show Do DVD desagradável Sim O pai de santo Que ele canta a parte Que aí insere A gente insere Vida ruim Que vira curimba ruim Benzeiro até morrer curimba ruim E quem canta A parte do curimba ruim Caralho Aí a gente chamou O Jão Do rato A gente chamou O Jão Para fazer Caralho Ele fez Amarradão Caralho Charutão E tudo mais E estou eu no DVD Assim Tocando Pandeirosa Caralho Caralho Que demais Mas é isso Beleza Mas vamos então Começamos Com influências Primeiro O Eder Faz seu pedido De uma música De influência dele É o Eder Então Eu Desculpa É o Ângelo Primeiro Aqui ó E agora Você vai ouvir Com Dead Cross A música Idiopathic Que inclusive né Idiopatia Tem muito a ver Com o momento atual Do Brasil Aí ó Idiopathic Com Dead Cross Beleza Vai lá Eder Fala galera Vamos curtir agora Em Tombed Com Masters Of Death Tá certo Vai lá então Agora Para finalizar Aí o Alex Pede som Fala galera Se liga no som Que vai rolar agora Metallica Da music Beleza Vamos lá Com esses três Sonsaços aí Dead Cross Em Tombed E Metallica Voltamos pro terceiro bloco Então aí A galera Da Gangrena E gostaria Vamos falar então Sobre o EP Kizila Lançado ano passado Essas músicas Eram criadas No momento da pandemia Ou elas tinham sido Criadas antes Vai Alex Bom A gente A gente Começou Primeira gravação Do Alex Primeira gravação Do Alex Que já chegou Já quebrando tudo Já chegou Olha eu já botei Logo uma prova Ali em Kizé Logo já botei Kizila No pulpo Dá até peitite Então A gente começou A compor Antes Bem antes Da pandemia A gente lançou Próximo Ali A época Do lockdown Mas logo que Eu entrei Logo que eu entrei Na banda A gente já tinha Essas músicas Já no esquema Para a gente Começar a trabalhar Principalmente Kizila Qual eu ouvi Um pouco depois E A gente gravou Em janeiro Se eu não me engano Janeiro Foi janeiro Foi dezembro 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 2019 Isso Pouco tempo Assim Eu Assim Fiz alguns shows E aí a gente Começou a trabalhar Música nova E saio para show E saio para músicas novas E foi uma fase Bem Bem braba Assim Que eu tinha que me concentrar Nas duas partes Ali né Porque logo que eu entrei Já tinha show marcado E Não tão próximo Mas Assim Eu Conhecer Conhecer A gangrena A gente conhece Ouvir as músicas É uma coisa Agora chegar lá Tocar as músicas São outros 500 E parece fácil Antes Parece Cara Não tem música Não tem música fácil Tem música Mal tocada Mal ensaiada E música bem ensaiada E bem tocada Quando é que tu entrou Alex Mesmo para a banda Qual o mês que foi Então Eu O O Éder Meu Brother aí De longa data Do Lá da ilha Do governador Foi de Fevereiro De 2019 Isso Isso É No carnaval Ali mais ou menos Aí me passou Já chega no carnaval Doido Já chega no carnaval Mandou um Um whatsapp Para mim Cara E aí Cara O que tu está fazendo Estou tocando Como sempre Pô A Gangrena Quer fazer um teste Está precisando de bater Ela Quer fazer um teste Com a gente Eu falei Hum Aí eu falei assim Peraí 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 Que eu estou dirigindo aqui E já te respondo Aí pensei bem E tal Falei Pô Como é que é o esquema Ah pô A gente faz shows Para caramba E tal Tem uma sequência De músicas Aí eu falei Faz o seguinte Me passa cinco músicas Aí Para eu Escutar E aí a gente marca Um teste Aí eu escutei as músicas Fui lá fazer o teste É assim É o que eu falei Uma coisa é você ouvir A banda Outra coisa é você Estocar na banda E por mais que A gente tenha Uma casquinha Mas a gente fica ali Daquele No coração E tal Mas eu acho que eu fui bem Se não estava aqui Até agora Porra, maluco Caralho Assim Uma coisa mais importante Que eu não posso Deixar de falar É que porra A galera Nute sangue boa O entrosamento Ali Porra O estilo E porra A forma de trabalho Bateu tudo certinho Foi assim Porra Foi Pá Pum E eles Estou na banda Até hoje Faça aí Os integrantes Tu rancha Integração total Total Aqui A gente A gente fala As coisas A gente Né Porra Como em todo lugar Se aborrece Discute Conversa Resolve E como tem que ser Banda Para mim É assim É um trabalho Tem amizade Mas tudo tem que ser dito E assim Foi perfeito Para mim Legal Deixa eu contar O negócio aqui Do teste E aí Pô Você chegou lá E caralho Vamos lá E tal Caralho Caralho Meu gente Porra Até a dona do estúdio Que é a nossa amiga A Clarice Até Até foi para a janelinha Para ver se estava tudo certo Com a bateria Estava tudo bem E tal Mas nem é de Descer o braço Não é de pegada mesmo Não é de estragar De furar a caixa Ela achou que estava rolando Um brigo ali A gente estava brigando Sabe Muito pegado Muito firme E principalmente Preocupado Em fazer o bagulho certo Que aconteceu muito Na gangrena Tipo Caralho Sei lá Do ego Ser de um tamanho Sei lá o que E o cara Fazer um negócio diferente Não velho Peraí Primeiro pega a música Depois Depois você Exato Você subverte Mas primeiro Você tem que entender O negócio E não E vagabundo Tipo Não É assim É o meu estilo Não velho Enfim Porra Aí é mole Aí é mole dizer Que tirou a música Pois é Exatamente Exatamente Alex preocupado Com todas as metas Com todos os ganchos Com todas as entradas Com todas as pontes Com tudo É muito detalhe É muito detalhe Sim Aos poucos Aos poucos Mesmo nas músicas Antigas A gente vai colocando Uma coisinha aqui Da nossa característica Isso é natural Mas tem que respeitar A composição Senão você acaba Descaracterizando O arranjo A música Entendeu Então assim Tem que botar A personalidade Tem Mas Respeita Respeita os mais velhos Porque Porque em banda É respeito O arranjo Principalmente Claro Porque Porque em banda Que tem percussão Tem uma coisa Principalmente Banda de metal É que a bateria Não pode fazer Todos os elementos A bateria da gangrena Mesmo que fosse Um saravá grind Sacou? Mesmo que fosse Um saravá grind A abordagem Tem que ser diferente Porque Na verdade São duas baterias Praticamente Exato Não dá para tocar sozinho Um pode tocar sozinho Toda a sua dinâmica Depende De você conversar Com a percussão Tem que haver Um diálogo Senão um Acaba atrapalhando O outro Entendeu Não é só Fizer uma virada Uma levada Onde tem Uma parte De destaque Da percussão Mata as duas coisas Nem uma coisa Nem outra Tem que deixar Um agê Para fazer certinho Para fechar Exato E não preciso nem dizer A importância Da percussão Para a gangrena Gasosa Pois é Obrigado Está muito presente Me diz uma coisa A ideia era lançar um EP Ou vocês iriam guardar Essas músicas Para um disco full E aí acabaram lançando Devido a toda essa pandemia Assim A gente Na verdade A gente não tinha O disco gravado A gente tinha Outras músicas Mas escolhemos Essas especificamente Principalmente Porque uma delas Tem a ver Com o carnaval Sacou? Que é a coió Então Que toda história Se passa Com o cara É aquela velha história Do cara Que faz um monte De merda E que depois Que é Porra Não me salvou Não me salvou Não caralho Você está Fazendo um monte De merda Como é que Alguém vai te salvar Se fazendo Toda merda Então foi brincando Com isso Então a gente Quis lançar o clipe Isso Até a próxima pergunta Já Não faz lá Sobre essa produção Desse vídeo Clipe Da música Coió A galera E sua maioria Que estava participando Sem querer Porque pelo que eu vi Vocês gravaram Meio de um bloco De carnaval Na rua Do Rio de Janeiro A galera Estava entendendo O que estava acontecendo Como é que foi Tudo isso Não Ninguém 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 A gente tem Maluco Esse dia foi louco Esse dia foi louco Achavam que as roupas De vocês Eram só festeirei De carnaval De bloco Ninguém E se ligou Né A maioria Calou dos infernos Foi um dos dias Mais quentes Da minha vida Caraca No meio do bloco Caraca Encontrei até Do meu trabalho Tipo no bloco Ali Aí porra Olhando assim Pera aí Essa pessoa Trabalha comigo Aí porra Depois que lançou O clipe Falei Vem cá O que você estava Fazendo no bloco Aqui Isso É eu Caraca Muito louco Nesse dia Foi louco Realmente Invadir o bloco Foi uma parada Que Cara Ninguém esperava Ninguém estava no bloco Esperava aquela doideira Entendeu? Enquanto A gente estava gravando Na verdade Enfim Era um bloco Entende que É tipo Bloco rolando Bloco de verdade Bloco de verdade A gente Até Não pagaram Figurista É Bloco de verdade Pessoas de verdade E cara E era pra valer Entendeu? Tipo Socando a galera No bloco ali É Deu uma fogada Galera Deu uma fogada Ali no meio Cara A gente até falou Com o nosso técnico De som Com o nosso operador De som Que sempre viaja Com a gente Estar com a gente Há muitos anos O Pedro Nucine Que ele faz a mesa Também Desse bloco Sacou? E aí a gente conversou E tal Até partiu dessa ideia E tudo mais Nós pedimos autorização Pra estar lá Enfim Porque sei lá Vai saber Pode educar Para não dar merda De nada É Para não dar merda Sei lá Tem bloco Não tem na gravação Rola uma bochada No olho Pois é Então Não pode gravar aqui não Aqui é o bloco Não sei o que Sabe Enfim Apesar de ser na rua Pô A gente ralou pra caramba Esse dia Chegamos lá cedo Acho que nove horas Da manhã Ficamos lá O dia inteiro Acho que saímos de lá Umas quatro horas Não foi mais? Foi mais Até acabar o bloco Já acabou o bloco Tem uma coisa importante Que não pode deixar De ser dita No final No final Ficou eu Ângelo E G Procurando meu carro Lá pelo centro Da cidade Que eu não lembrava O que tinha estacionado Todo mundo já meio doido Né velho Tipo caramba Onde é que tava andando Andando Caramba O calo dos infernos É Imagina Mas assim Você vê até lá no clipe Que tem umas partes Assim Eu com o cabelo preso Assim Dentro do chapéu E com o ponto aqui E com o ponto Ponto O ponto Era o fone do celular Velho Sacou? Celular no bolso É Isso aí Celular no bolso Fone aqui Fagabundo Tipo O som rolando Tipo Rolando Então o carnaval Fagabundo vendo Um doido lá Gritando Gritando E tal Enfim Depois até Teve um negócio De um post De uma menina Que disse Vamos respeitar Não sei o que Que acharam Que a gente tava Fantasiado Enfim De certa forma Não deixa de ser Mas Achou que a gente Tava saindo No carnaval Fantasiado Que a gente tá Entendeu? Aí postou É Postou o negócio Mais respeito Não sei o que E aí Chegou a galera lá Que conhece a gangrena A galera até fala Silêncio A jovem mística Está descobrindo Gangrena Gasosa Tentaram Cancelar Gangrena Gasosa No carnaval É Mas tadinha Teve uma repercussão Tão grande Que aí a galera Os fãs da Báfora Chegando lá Enlouquecendo Ela até apagou Ela até apagou o post Sacou Até apagou o post Tadinha A menina Todas as postagens A menina Tinha 10 20 curtidas Do nada Dormiu No dia seguinte Tem 3 O que? Não 3 mil e poucas Eu fiquei assustado Eu falei Caraca Nunca Acho que nem um post meu Com a foto do meu cachorro Tem tanto post De tanta animosidade O gato bebendo Maluco No dia seguinte 3 mil e poucas Curtidas E tal Enfim Caraca Eu particularmente Teria apagado também Claro né Ficar tomando xingo Dos outros Não sabe nem porquê Foi a gente Que incentivou o xingo Não é menina Você inclusive Se fosse negócio De poder de carnaval Você estaria até No seu direito De falar menina Se você está me ouvindo Agora Não Não deu nem chance Mas é isso Não deu nem chance De agradecer 3 mil e poucas Visualizações Não 3 mil e poucas Curtidas Fora as visualizações Que sei lá Cara O post da noite Para o dia Tomou uma proporção Absurda Tipo Caraca E antes de sair o clipe E antes de sair o clipe O pré-lançamento Tem isso que eu ia falar Foi um pré-lançamento Assim ó A premiere Perfeita Assim né A gente lançou O clipe de Kizila Parece que no começo Do carnaval Se não me engano Um pouco antes Um pouco antes Um pouco antes Foi né Foi Tocou Tocou na rádio cidade Tocou Tocou em umas rádios Que tem um alcance Muito grande Aqui no Rio E cara Também Assim Tipo Foi Kizila Em seguida Coió E aí foi Aquele boom De Caraca Porra A galera comentando E interagindo E tal A Coió A gente lançou Na quarta-feira de carnaval Quarta-feira de carnaval Quarta-feira de cinza No caso Foi incrível E Kizila Foi no estúdio Onde a gente gravou No estúdio Onde toda a mágica Da gangrena Grazosa acontece Que é lá No Música Tijuca Música Tijuca Ali na Professor Gabi No número 17 A Bazi Não a gente não ganha nada não Só que o pessoal lá Muito legal A gente vai sair lá muitos anos Clarice Inclusive Beijo aí Clarice Então assim Kizila aconteceu lá Cara Kizila foi Ah Outra coisa importante O clipe de Coió Foi com 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 uma parceria Com I Hate Flash I Hate Flash É um Um coletivo de fotógrafos E videomakers Que Fotografam festas no Rio Eventos no Rio Enfim Rock in Rio Festivais e tal Shows E o Padilha Nosso baixista É um É um Um fotógrafo incrível Assim também Que faz parte desse coletivo Conversou lá E aí o dono Do I Hate Flash Não vamos lá Vamos lá fazer o clipe Da Gangrene e tal Foi nessa parceria Assim Então Esse clipe de Coió No Carnaval Foi Foi parceria do I Hate Flash A gente só chegou lá E gravou Assim Já o Kizila não O Kizila que a gente fez antes Foi tudo ali Da cabeça do Padilha Que é o É o baixista Nosso Nosso querido Tranca Rua Que é Fotógrafo Videomaker E a gente gravou A gente comprou Pano preto Envelopou O estúdio Onde a gente Ensaiava Assim Todo de pano preto E foi aquilo Luz em cima Foco Pano preto Do it yourself E foi Resolvido Tá certo Então a gente Não tinha o disco Pronto A gente tinha Essas duas músicas E na esteira Disso A gente ia Trabalhar as músicas Que já estavam Encaminhadas Para poder Ir lançando Mais Aí 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 veio a pandemia Fudeu tudo Fudeu com tudo Tá certo Mas então Vamos aí O que vocês acham Vamos meter A Kizila E a Cuió Para finalizar Esse bloco Para a galera Conhecer Esse belo EP Aí Que vocês lançarem Esses dois Bairros Sons Aço Beleza Bora aí Kizila E Cuió Voltamos então Para o último bloco Infelizmente Com a galera Da Gangrena Gasosa Muito foda Essa entrevista Vai ficar para a história Do Metal com Batata Mas vamos falar Como é que a banda Teve que se virar Nesse momento Foda Terrível Para todo mundo De pandemia Desde de março De 2020 É Quem vai Vou eu De novo De novo Vira meu nego Vai que é tudo Sacanagem É por ordem de idade O mais velho Primeiro E olha lá E olha lá E zoando Antiguidade do amigo E vai Então é isso Cara Para nós Teve um peso Até Bem Heavy Heavy metal Né maluco Que a gente Estava Pô cara Tipo E a gente Estava com o plano De seguir Lançando clipes Enfim Da coisa Se transformando E a gente Cara A gente estava Num ritmo De ensaiar direto Tudo afiado Afinado E tudo Tudo pronto Para a destruição Sacou? Mas aí Vem essa porra Dessa pandemia Foi logo Depois do carnaval Logo depois do carnaval Então A gente lançou Ali na quarta-feira De cinza O clipe de Coió Íamos tocar No abril Para o rock No 11 de abril Seguinte Imagina isso A cabeça Do caralho É Loucura Né É engraçado Que tipo No começo Não Será que dá tempo Dessa pandemia Acabar Antes do abril Para o rock Porra Quer Acabar A gente Cara Era muita inocência Era muita inocência Da nossa parte E aí depois Era agosto Que mudou primeiro Para agosto Não Agosto Agora vai Agora vai Acho que agosto Porra nenhuma E acabou que Esse ano 2021 Abriu para o rock Enfim As prefeituras E governos Enfim Com a lei Aldir Blanc Que fizeram Algumas coisas Para conseguir Manter O trabalho Nosso trabalho Depende de aglomeração Basicamente Só um parênteses Vocês estavam Querem um show Do Metallica No Brasil Só um show Do Metallica Pois é Malu Então A gente Foi Um balde De água fria Mas que um balde Foi uma caixa D'água Fria Sabe Então Voltando aqui Então Esse entrosamento Por exemplo Porque antes Por uma questão Prática Enfim Uma questão Pessoal Pessoal Do Renzo Que tocou Mais de 10 anos Na gangrena Gravou Se Deus é 10 Gravou Gente Ruim Inclusive também Mas Mas ele Mas ele não Mas a dele Não era compor Então Eu tinha Que além Além das letras E além da capa E além do Projeto gráfico E além do arranjo Eu tinha que fazer As baterias Adorava fazer Adoro fazer Acho incrível Minha frustração da vida É não saber tocar bateria Mas aí aqui no programa Eu me sentia Puta que pariu Fudeu E cara Assim Mas com agora Com o Alex Com a entrada do Alex Eu sou assim Baita compositor As coisas estão fluindo Estar aí com o Minoro E tudo mais E a gente está Eu estou até Bem atrás dele Que eles fizeram Eles fizeram Várias músicas Desde aquele período Do começo da pandemia Não é Claro Pararam Diminuíram o ritmo E tal Mas Até mais do que a gente Sempre ali O entrosamento Entre os dois Sabe E isso é meio que novo Que eu desde Assim Para mim Que eu desde Se Deus é 10 Eu acabava Meio que centralizando As paradas E ficava louco Meu Deus do céu Então agora Velho Agora aí Para o entrosamento Do Alex Com o Minoro E a gente Vindo atrás Cara Máquina Esse pessoal Meu Deus do céu Está possuído Pelo capiroto Esse negócio Minoro Está foda Esse disco aí Promete Não Não Assassino Pois é Uma pergunta que eu ia falar Quais as novidades Que a banda tem que apresentar Para os fãs da banda Tem previsão De sair o disco full Para quando Como é que está a situação Bom A gente tem Material Que a gente começou A Lapidar Tem material Para a gente começar A trabalhar Quando a banda Puder estar junta No estúdio A gente vai começar A trabalhar Essas ideias Vamos tratar Como ideias Tem uma coluna Vertebral Ali E aí a gente Vai tentar Dessa coluna A gente Formar o restante Mas a banda Precisa estar junta Tem que estar Todo mundo junto As ideias Aparecem Aparecem ideias Do Ângelo Do Éder Da G Do Minoro Minhas Padilha Mas essas ideias Tem que ser colocadas Ali Com a banda Tocando junto Para ver como Elas vão funcionar É muita coisa acontecendo São seis pessoas Então assim Cara Eu até gostaria muito Até gostaria muito A gente até cogitou Né Alex A gente até cogitou De fazer remotamente Não Vamos aqui Mas que tapa Velho Esquece Assim Não tem como Você Quer dizer Óbvio que tem como Mas Mas para nós Algumas coisas tem Algumas coisas Assim né Por exemplo Cara A gente tem A gente tem Assim né Cara O Minoro E o Alex Fecharam assim Né Um conjunto De 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 ideias Ali De riffs E Enfim Instrumentais Ali Que cara É isso Assim né Então a gente tem Muito material Para a gente trabalhar E a gente tem Feito assim Na medida do possível Né Só que nada Substitui o trabalho Físico né Da gente estar ali No estúdio Como a gente compôs Por exemplo Kizila e Coió Porra aí Ô Alex Muda essa virada aí Faz isso Tal Toca no tom Faz não sei o que G Porra aí Muda aquilo Tal Papapá Então É uma dinâmica Completamente diferente Entendeu Quando a gente Está junto ali De fazer De fazer Fluir o negócio A ideia Fluir Legal Entendeu Então é Eu acho que é isso Que acaba faltando Sabe Essa Essa presença Entendeu Essa união Ali de todo mundo Está compondo junto Entendeu Virtualmente É foda É difícil Sabe A massa sonora Né Assim Por mais que a gente Escute Num Um aparelho Num fone De qualidade Ela nunca vai ser Suficiente Para equiparar A massa sonora Da banda Tocando a música No estúdio Por exemplo E é ali Que a gente vê Como realmente Se as coisas vão Funcionar Daquela forma Ou a gente vai ter Que descartar Modificar Porque Remotamente É complicado A gente precisa Precisa Experimentar Essas coisas Essas ideias Eu não gosto De bagulho mal feito Eu não gosto De bagulho mal feito Começa por aí Encher linguiça Não gosta Pode até ser ruim Aí ser bom Ser ruim Daí é outra discussão Mas cara De qualquer jeito Não dá E se a gente Fizesse O bagulho Sem ter ali As entradas O físico mesmo A Gangreana Gasosa É uma banda Muito física É uma banda Muito física Para tudo A gente Para as vozes Enfim Para tudo Quem Já foi no show Da Gangreana Sabe disso É muito É muito pulado É muita energia Então O bagulho É muito físico Então a gente Em casa Tipo Ah Mickey Velho Sem chance Eu até gostaria Que funcionasse assim Mas não é Não dá Não dá certo Então essas músicas Que a gente tem A gente vai ter que esperar Pelo menos Sei lá A maioria da população Está vacinada Porque cara É sem chance De furar De furar quarentena Ultrapassamos aí Sei lá Ante ontem Dia 25 Acho que foi 25 Ou 26 Ultrapassamos A média Por dia Do começo Da pandemia Então Assim Cara Sabe Vagabundo na rua Sem máscara É um bagulho Inimaginável Então Eu como sou Um jovem senhor Que se eu estiver Lá no Pipipipip Lá do respirador Se aparecer Um novinho Uma novinha Lá de 20 anos Vão me tirar Do aparelho Para botar nele Aqui ó É ruim A gente está vendo O pessoal da saúde Chorando Relativo a isso Que eles estão tendo Que escolher Quem vai viver E quem vai morrer Infelizmente É foda Imagina o cara Que tem que decidir Essa merda Como é que o maluco Ou a mulher Digere essa merda Na cabeça Então é assim São tempos muito doidos A gente está Obviamente Com todas as dificuldades Eu enfim Eu sou ilustrador Designer e músico Então assim Não ter os shows Da gangueira Para mim é muito ruim Questões práticas E cara E é isso A gente vai Vai fazendo o possível Só que a gente sabe Que é impossível A gente já pensou Em fazer A gente está com os planos Fazer várias coisas Enfim Quando liberar um pouco Quando melhorar um pouquinho Fazer Mesmo que acabe a pandemia Fazer um show online Fazer uma parada Um evento maneiro Filmado Ao vivo Mas cara Não dá para arriscar Enfim A gente tem Tem gente Na banda Que tem dentro de casa Gente com comorbidades sérias Então para a gente Realmente A gente vai ter que esperar Mas o disco Olha Olha O disco vai vir Maluco Porque ser maluco aí Não está de bobeira não Agora vem Vem aí atrás Só mão de pedreiro Só Fala especificamente Desse disco novo Só mão de pedreiro Não entendi a pergunta Não Eu falei Daí nós vamos falar Fazer uma próxima entrevista Falando especificamente Desse novo disco Full de vocês Bora Só dá para falar Só dá para falar um negócio Está pesado Para cacete É o maior negócio Só grosseria Só grosseria Certo É O enxofre está emanando O enxofre está emanando Está bom Está bom mesmo Legal Nós estamos falando aí Que Infelizmente não tem show Mas vamos lembrar aí Do passado Eu infelizmente Ainda lembro Na época Que eu via Fita em VHS Paulão tocando pelado Com laço de fita vermelha Amarrado no palco Doidura aquilo Mas qual a coisa mais Doido que aconteceu Que vocês lembram No show da gangrena Alguma Pois é É foda É Só maluquice É foda E assim É Cara A gente tem que Bicho Assim Eu não achei Que fosse me fazer Tanta falta Eu achei que seria Um bagulho mais Tipo Ah não Beleza A gente segue A tudo aqui Vai compondo Vai não sei o que Só que a gente estava Num ritmo de Ensaiar uma vez Por semana Uma ou duas Vezes por semana Até às vezes E assim A gente tem que voltar Para essa Para essa maluquice Aí A gente tem que voltar Para essa doideira Aí Senão Senão Fudeu Mas enfim Está aí voltando A passo de tartaruga O Brasil O Brasil vai ser Talvez O laboratório Mundial De como Não Agir Numa pandemia Provavelmente Isso vai ser Eu Acho que assim Então Acho que Das maluquices Em show Assim Cara O último show Que a gente fez Aqui no Rio Em Madureira A gente teve Uma sessão De suspensão No meio do palco É Entendeu Então assim Particularmente Nunca vi Nenhum show De outra banda A galera sendo Suspendida ali No meio do palco Entendeu Então rolou Tem na internet Tem um vídeo nosso Aí né Tem Não sei Depois a gente até Dá uma Passa ali Rolou uma suspensão No meio do palco Cara A gente Trabalhou com os artistas Que são parceiros Que trabalham com a gente Circenses né Então assim É No meio de uma música nossa A gente suspendeu a menina No meio do show E ela ficou balançando Na galera ali Com 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 as garras Ali no Se eu não me engano Então Acho que foi O segundo show do Alex Tipo Já pra criar aquele O Alex Foi o primeiro Meu primeiro show No Rio Não No Rio Foi o primeiro show No Rio Foi Foi então Primeirão mesmo Acho que foi Foi Então assim Rolou suspensão No meio do palco A gente A galera empurrando A menina ali E ela rolando Com a suspensão dupla Foi Suspensão dupla Quase foi dupla Porque o Jim Quase que vai junto O Jim Ainda tem medo O Jim Nosso amigo Rold Foi tentar segurar Assim Determinado Foi muito Balançou muito Foi muito E o foco escorregava O amigo O foco escorregava O amigo Quase que foi pendurado Magrinho Assim Fudeu O Jim Abraço A menina A menina Mais pesada Que o Jim O Jim Quase voou Igual o Tarzan Coitado É isso Cara Eu assim O que me faz Mais falta São os shows Me faz mais falta São os shows Que velho Assim Puta que pariu Mas é isso Várias doideiras Sei lá Já caí do palco Trocentas vezes Caralho O de joelho Aquele show lá De Cabo Free Também Foi pular do palco Assim Foi pular do palco Ele foi pular do palco Pra cair em pezinho Lá embaixo Só que prendeu Não sei o que Velho De joelho Alguma coisa No meio do palco Comendo A gente ouviu O barulho Do joelho Do maluco Falei pronto Ficou sem perna agora Virou cotó Outro também Teve um show Que a gente fez Ali no Perto do Nanã Ali E aí Cara Lotado ali Eu tentei subir No palco Eu pisei na palha E caí de cara A galera Me empurrou Consegui chegar no palco Mas assim É É até uma coisa Que eu falo Não tentem me segurar Pessoas Eu sou pesado Entendeu Então as pessoas Tentam me segurar Ali Quando eu dou o mote Cara Deixa eu pular Irmão Deixa eu pular Senão eu vou esmagar vocês Entendeu Então assim O recado é esse Não me segurem Então assim Esse é o tipo de coisa Que acontece também A galera fica tentando Me segurar ali Meu irmão Deixa eu pular Deixa eu pular Que eu sou pesado Então porra Eu pulo E aí rola isso também Eu caio em cima De uns dois ou três Cai todo mundo Junto esmagado Entendeu Mas vamos falar de coisa boa Vamos fazer a galera Gastar dinheiro Com a gangrena Vamos fazer a galera Que rapaz O que a banda Você está vendo Como é que a galera Faz aí para adquirir Vou para Cuba agora Agora vou comprar Passagem para Cuba agora Cuidado comigo Me mandaram Tanto para Cuba Que eu vou Cara então Nossos perfis Nossos perfis Também Que é Gangrena Gasosa .mindstory .com.br Você pode ver aqui Talvez ali embaixo Ou aqui em cima Ou aqui do lado Em algum lugar Vai aparecer Ou no texto do vídeo Em algum lugar Vai aparecer Então decora Gangrena Gasosa .mindstory .com.br Então é isso Está lá Está lá O nosso Já falei Já soletrei Aqui E já vai lá Segue a gente Segue a gente Lá nos perfis E não só da Gangrena não Óbvio que não É o que eu falo O que parece Pode até parecer Uma demagogia Pode parecer Um bagulho De lugar comum Enfim Mas foda-se O que pareça A gente quer falar O que Eu pelo menos Eu falo O que eu acredito O que eu acredito É o seguinte Que você tem que Se você gosta Você não gosta De heavy metal Você que está vendo Aqui Você que está vendo Essa live aqui Você que está vendo Esse bando de homem Feio aqui Falando negócio De heavy metal De história Do heavy metal Você não gosta De música pesada Cara Se você não consumir As coisas das bandas Não vai ter Você vai ter Só um show Dois shows por ano Lá na puta que pariu Nos grandes centros Para você ir Metallica Não sei o que E cara Mas você tem que Se você quer Que o metal funcione Na sua área Se você quer Todo final de semana Quando voltar ao normal Ir às festas Ir aos shows Cara Você tem que Você tem que Fazer a sua parte Donos Donos de estabelecimentos De casa De show Enfim Todo mundo tem que Fazer a sua parte E a parte do público Cara Se você quer Que as bandas Continuem Ninguém vire de vento Então minimamente Para a banda Conseguir gravar um disco Para a banda Conseguir Lançar um negócio Para a banda Conseguir por exemplo Fazer um projeto maneiro Que você veja E acha do caralho Aquilo custa alguma coisa Então ajudem As bandas Comprem material Comprem o merchan Das bandas Só assim as bandas Podem funcionar Spotify Tipo Ah não A banda já ganha No Spotify Esquece É uma remuneração Ridícula Felizmente Ridícula Assim Absurda E é isso gente Então mantenham aí O underground Não só Não só com a gangrena Gasosa Mas com Com todas as bandas Que vocês conheçam Sempre que puder Gostou da banda Caralho Viu o show Caralho Pesada Para caralho Vá lá Na barraquinha Compre um agulho Entra lá na internet Vê lá Só assim Se vocês não fizerem isso A banda para Acaba Com certeza É isso aí Vamos então Infelizmente Entrevista maravilhosa Está indo ao fim Entrevista Ou documentário Vamos ver o que vai virar Essa porra toda aí É Mas eu vou deixar o espaço Para cada um de vocês Fazer o agradecimento Deixar uma mensagem Para os ouvintes Do Metal com Batata Para os fãs da banda Fiquem à vontade aí Agora eu vou por último Pelo amor de Deus Então galera É isso aí Agradecer aí O espaço Ao Metal com Batata Pela oportunidade Da gente Falar um pouco Do nosso trabalho Ter um pouco mais Um pouco de contato Com o nosso público E dizer que a gente Está morrendo de saudade Como todo mundo Espero que Que essa vacina Chegue logo Para todo mundo E que Que menos pessoas Morram Na mão desse Desgoverno Que está aí Governando Desgovernando O país É verdade Vacina sim Vacina todo mundo Salva a vida Um beijo no coração De todo mundo É isso aí galera Um abraço Vai lá Éder Então vamos lá Sou eu Cara Agradecer Mais uma vez Pelo apoio Por todo apoio Que a gente tem recebido Enfim Por participar Aqui do Do programa Eu acho que é isso A gente tem que Enfim Nesse momento Difícil A gente tem que Se apoiar A gente tem que Se proteger Acho que é uma questão Também Da gente pensar No próximo A gente não Só se proteger Mas como pensar No próximo Também Então é isso Vai em algum momento Vai passar A gente quer voltar Para os shows A gente quer voltar Para ir para os palcos Mas para isso acontecer A gente precisa A situação precisa De alguma forma Se estabelecer Se normalizar Entendeu? Então acho que Para isso acontecer Cabe A cada um De nós Ter Essa consciência De que Essa proteção Que a gente precisa ter Agora no momento Lá na frente A gente vai Aproveitar Esse momento Vai Enfim Vai estar junto De novo E é o que a gente Precisa Entendeu? É essa consciência Do coletivo Sabe? Eu acho que O momento Que a gente está vivendo Agora Vai passar Obrigado Valeu Fala aí Ângel É isso Galera Quero agradecer Mais uma vez A você Obrigado Pelo espaço Obrigado Pela parceria A gente está sempre Interagindo Também lá Nos perfis É o underground Pelo underground Galera O underground Pelo underground Isso Essa coisa Do coletivo Para quem ainda Não entendeu Por favor Entenda agora Entendeu agora Com essa pandemia Vai entender quando A importância Do coletivo Então é isso Gente Obrigado Pelo espaço Obrigado Cristiano Obrigado Metal com batata Obrigado Pelo espaço Para a gente Falar Nossas abobrinhas Da gangrena Gasosa Abobrinha De ser engraçado Mas é importante Para a gente É importante Para caralho Para a gente Pelo menos Espero que seja Para vocês também O que a gente Está fazendo Com gana Com negócio Que vai ficar Caralho Gente Aí E quando acabar A pandemia Vem disco Novo da gangrena Segura a marimba Obrigado Abraço Para todo mundo Fique em casa Fique em casa Não seja idiota Usa máscara Usa máscara Vamos nessa Vem vacina Vamos aí Com dois sons Não podemos esquecer Finalizar Escolhem dois sons E a verdade Agora Escolhei 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 Do Gente Ruim Só manda levar No Maqueno Presta Gente Ruim Só manda levar No Maqueno Presta Rapaz Esse nome do disco O que eu acho Do caralho É que deve ser Do caralho Tanto é que Nem 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 Saiu Mas não tem problema A gente lança assim mesmo Que é o negócio De Botar o nome do disco Sempre ocupa Duas Três Quatro Adoro isso Então Gente Ruim Só manda levar Para quem não presta Tem duas músicas aí Vamos de duas músicas aí Porque a duas músicas A gente mais Acho que é meio Consenso aqui Das que a gente mais Curte do disco Que é Saci E Encosto Encosto Valeu galera Beleza galera Saci Encosto Da Gangrena Gasosa Para finalizar Essa entrevista Do caralho Valeu galera Abraço Yeah Caralho O maluco Tá foda hein Bicho Desculpa Dá um Dá um Dá um Dá um Dá um Dá um Desculpa Depois Deixa eu ver Wendel O que é o veíca Vai prender o cabelo Calou Não tá aguentando Não Ah não Desculpa É o bicho É o bicho É o bicho É o bicho Porra Na foda O barato Tá achando o saco Ali Ficando bêbado Já Também Tô enchendo a cara de vinho Aqui tava comendo uma pizza É mesmo Porra vinha maneiro Tô até pensando em substituir Pra sempre Assim velho Ah eu gosto Cerveja aqui a seguinte Ainda me Dá um meio Eu não consigo Eu gosto de Com a comida Assim Vinho Ah não Já me derruba É exatamente isso Cara Porque assim Pô Cerveja É um pão líquido Entendeu Cara Ela é vinho É Toda hora que você toma uma cerveja Você tá comendo um pão francês Sabe por É o vinho O vinho de luba Você vê onde Não tem Não tem Não tem Só pará-lo Ah inclusive A cerveja é da tua área Aí cara É Caminho Não É É do sul Não é É do sul Espera Vou voltar Ali A gente já Começa Pior que eu vou ter que pegar uma reserva ali Também rapidinho Aham Tá grande a entrevista Isso aí vai dar Porque sai o documentário De duas horas Eu acho Opa Já é Quer dizer que tá só no vinho aí Só no vinhozinho Porra Eu tinha acabado de comer A última fatia ali Antes de começar Quer dizer Eu pedi a pizza Era Antes Antes da estética Aí o entregador Tem uma parada aqui Demorou Não Eu tô falando da pizza Demorou Cerveja tem uma parada que me incomoda muito Cerveja tem uma parada que me incomoda muito Se você beber muita cerveja Você não transa Isso Puta que pariu Não é isso Não é isso Ah eu pelo menos Cerveja dá um Aquele Aquele Vinho Porra Fica como Fica com pan Aqui tocando flauta Puru 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 Pé De body dele aqui Eu tô ouvindo aqui Puru 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 É maluco Vinho tem Vinho cheira Cheira sexy Vinha 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 Baco Bacanal Já né Vé Não sério Cerveja Não me Não me favorece Com os créditos Pois é Com os créditos Pô sei lá Vinho na boa Ainda mais Dependendo do acompanhamento Não que eu não goste Eu amo e tal Mas cara Dependendo do acompanhamento Assim Dá uma Sei lá Uma Fermentação Entendeu Pô Adoro Vou pegar outra cerveja também Eu já tô ficando legal Com esse vinho Já tô ficando Bem legal Vai cair aí Vai Boa Falando Vai dar Vai dar Vou tomar Voltei Minha cerveja congelou Caralho Mano Suado Eu tô assim Eu ainda parei Aqui embaixo Aqui a barba Oi E aí fica Aquele negócio E aí já gruda Aqui o cabelo Ó Eu tô ficando com suor Eu tô aqui Estando Caralho Tá me cuidando Essa porra Vamos lá Certo Macanagem Olha o Zeder aí Eu já tô ficando legal Mas ele já tá com suor Mano Caralho Ele já tá comendo Gordinho Que caralho É Ela já tá bom Que é isso Gordinho Que é isso Ué É mané Eu não fomei nada Mané Devei uns almoços Ah só porque o Batata Ele tá comendo Batata Por que esse nome Agora vamos A entrevista Daqueles lados Aqui Meu apelido é batata Meu apelido é batata Caralho Fizeram Fizeram Aquela batatinha Baseada na tua cara Cadê o cabonhaque Cadê o cabonhaque Até foi Ele criou uma rádio Uma praia Aqui no sul Ele deu a ideia Inclusive no programa O nome é Metata Comandado Ele criou aqui O programa é Carioca Maneiro Legal Cânio parceirão É uma hora aqui no sul É do Rio Carioca Vamos lá Onde 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 Ele tem que entrar Onde 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 Não Não Aqui Tá Só Tá 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 congelado Só Onde 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 Apagou Apagou Não Acho que ele caiu Será que ele tem que pedir de novo pra entrar Como é que funciona Ele Ó Ah Ele tá voltando aí Cai tudo Voltou Voltou Foi só tu Sério Eu achei que tinha caído em geral Não Engelou Você ficou parado assim Ó Aí Ficou parado assim Com a boca torta Assim ó A gente achou que tinha apagado Por causa do trago É É O que O que O que Apagado Por causa do trago Tinha que triste mais Tinha 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 Do trago Eu não tô ouvindo o que vocês estão falando Pelo amor de Deus O que que é Você tinha dado um outro É Tinha dado um lockdown Por causa do estraguinho Que você tá tomando aí Com a cerveja Ah Tá Cerveja Tá Segue aí Segue aí Agora tá isso Mas a gente não tava falando A gente não tava falando